Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Estou novamente no mesmo spot, porque é sexta-feira, relaxar um pouco de uma semana intensa de trabalho e aqui bem pertinho de casa sabe sempre bem. Ui, que ataque, vocês viram aquilo, que ataque, era um roubalo e era um bom roubalo. Objetivos para o dia 2, vai ser tudo o que for predadores, tudo o que se mexa, tenha dentes e queira comer peixinhos. Com uma amostra, vou estar a utilizar o fichos espetite soft-sechado, já estão fartos de ouvir falar desta amostra, mas se a amostra me dá resultados, porquê é que é de mudar, não é? Sempre ouvi dizer que na equipa que vence não se mexe e é o que tem estado a acontecer, tem estado a ter montes de capturas das mais variadas espécies, já tirei tudo o que havia para tirar com isto, seja em mar, seja em rio, até espécies não predadoras como os barbos têm estado a atacar isto e então eu não vejo mais pequeno motivo para mudar para já. Bem, vamos ver como é que nos corre, ok? Vamos a isso, primeiro lançamento e primeiro ataque, é isso que se quer. Vamos lá ver, e aquilo era um roubalo, aquilo era um roubalo. Opa! 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 Não se perca! Bocanito! Mas já não é grad... Bem... Vamos devolvê-lo. Opa! E vai ele. Opa! Mais um minúsculo. Mais um. Minúsculo. Mas é mais um. Opa! E vai ele. Mais um. Roubal. E... E vai ele. 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 Mais um. Mais um. Mais um. É pequenito. Mas é mais um peixe. Mais um. Agora. Vamos libertar. E vai ele. More. Mais um. Mais um. Mais um. maior, pareceu maior é, o feixe foi um ataque maior mas pronto, é mais um é mais um, não sei se conseguiram ver a luta larga eita, é isso é isso é isso é isso é isso é isso ele está eita eu ou a viva Então, larga, e vai lá, muito boa. Bem pessoal, então espero que tenham gostado de mais um vídeo de pesca, foi mais uma horinha, horinha e pouco, juntinho a casa, final do dia, depois do dia de trabalho, relaxar um pouco, meter a cana nas mãos, tentar uns predadores, em breve sou capaz de vir para aqui tentar umas outras espécies que lutam mais, os Barbos e as Carpas lutam muitíssimo mais, também são muitíssimo maiores, e foi divertido, foram duas lucipercas e salvo erro, claro, ui, viram que eu, era um rebelito, e talvez quatro rubalos. Espero que tenham gostado então do vídeo e até ao próximo.